Uma coletiva de imprensa apresentou o que foi apurado até agora pela Polícia Civil de Maiuassu sobre as circunstâncias da morte de uma mulher, encontrada no quilômetro 560 da BR-116 em Dom Correia no dia 24 do último mês de setembro. Participaram da coletiva a escrivã Tassiane, o perito Fernando, a delegada de mulheres Adline Ribeiro e o delegado regional doutor Felipe de Ornelas. O corpo da mulher, identificada como Camila, foi encontrado caído na margem da rodovia em um barranco. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e apontou que o esposo dela estava próximo ao local onde o corpo foi encontrado. A delegada Adline Ribeiro explicou o que foi levantado até agora. A versão que ele apresenta é que eles teriam saído de baladares no sábado por volta de 6h30 da tarde, da noite, início da noite, e ido para essa cidade, a qual ele também desconhece o nome, para participar de uma festa. Por volta de meia-noite, a Camila não se sente à vontade nessa festa e pede para ir embora. Ele concorda sobre a alegação de que estava cansada, havia trabalhado durante o dia inteiro, e eles procuram um local para dormir. Segundo ele, eles entram em um hotel, onde eles passam à noite, por volta de 7h30 da manhã, Camila acorda e ele fala, vamos embora? E ele fala, não, vou descansar mais um pouco. E aí, por volta de 9h30, ele acorda e realmente eles saem de lá, com destino a baladares, e quando chegam, após, né, ali depois de Dom Correia, acontece um acidente em que o pneu do carro dele fura, e ele para no local mais abrigado, né, onde tem mais sombra, para fazer essa troca, onde duas testemunhas chegam para oferecer ajuda. Essa é a alegação dele dos momentos anteriores, aí, ao fato. O perito Fernando realizou o trabalho no local onde o corpo estava, e falou sobre o que percebeu no trabalho realizado. Conversei com os PRFs, eles falaram que as testemunhas já tinham deixado o local, e o médico, o Marcos, ele estava dentro do carro, aos prantos. Iniciado aí os trabalhos periciais, eu fui até onde a vítima estava, ela estava caída em decúbito dorsal, sem lesões aparentes de violência física, apenas algumas escoriações que, inclusive, são compatíveis com queda de barrancunismo, algumas escoriações no rosto. Após esses exames perenicroscópicos, aí, na vítima, fui até o carro para relistar, para ver se tinha algo de errado no carro, estava batendo a história, pneu trocado, roda trocada, vi os remédios dela, uma bolsa de remédios, e só. Após os exames periciais, eu deixei lá o local, aos cuidados do PRF, do PRF que estava à frente lá. O casal teria vindo à região para participar de uma festa, possivelmente em Manho Mirim. Dados sobre esse período em que estiveram aqui, estão sendo levantados. Também em relação à hospedagem e o que consumiram. O delegado Felipe de Ornelas destaca que o marido da vítima, quando foi ouvido, disse que não se lembrava muito de detalhes, e nem onde estiveram. Mas a situação já está sendo levantada. Ele fala que eles vieram aqui para uma festa, aqui na região. Uma festa para a região. E segundo nós apuramos, em um WhatsApp que Camila teria mandado para outras amigas, essa festa teria ocorrido em Manho Mirim. Não era traduindo. Ele ocorreu em Manho Mirim, uma festa. Nós apuramos que ocorreram sim algumas festas em Manho Mirim, uma festa rave. Nós estamos agora tentando encaixar se essa rave era a festa que eles estavam. Sabemos que pela troca de mensagens de Camila, ele estava em Manho Mirim. Todos os órgãos foram diferenciados. Cérebro, todos. Coração, pulmão, tudo. Não há nenhuma lesão, nem nos ossos da Camila. Ok? Então nós recolhemos o sangue dela. Recolhemos o sangue e mandamos para o nosso laboratório forense. O sangue vai nos apontar a alguma causa endógena. Então a gente está esperando nesse momento o resultado do laudo toxicológico. Pode ser, não sabemos, pode ter o sangue dela, alguma substância, droga, remédios. Não sabemos. Ela estava vindo de uma festa. A vida pregressa do médico e da Camila estão investigando. Os hábitos. Sabemos que havia tratamento médico que ela fazia. A bolsa de remédios dela é bem farta, com a quantidade enorme de remédios que ela tomava. Vamos entrevistar, assim que a justiça autorizar o psiquiatra que cuidou da Camila, que a justiça determine a quebra de sigilo profissional desse psiquiatra. Então estamos tendo todo o cuidado possível para quando chegar o resultado toxicológico. Aí sim. Porque realmente, essa queda de um metro e meio não fez ela morrer. Não fez ela morrer porque o legista me disse e disse no papel. Não fez ela morrer. Porque não tem lesão externa no corpo dela.